Olha quem tá aqui comigo e daqui a pouco vai fazer um super show no São João de Arco Verde, a Musa Priscila Sena. Vem de Musa mesmo hoje, hein? Obrigada, hoje vim trabalhada no Brilho pra Arco Verde, tô muito feliz, muito obrigada pelo convite, tô muito ansiosa pra subir nesse palco, incrível que eu tava com muita saudade porque eu sou apaixonada pelo São João de Arco Verde, apaixonada. Não, e a gente percebe porque essa não é a primeira vez, nem a segunda que você veio, já tem cadeira e microfone cativo aqui. Verdade, já me sinto em casa, já estou em casa e olha lá quem não me botar do São João de Arco Verde, meu filho, que é uma briga porque eu amo. Priscila, que sucesso é esse? Você gravou música no Outro Dia Estoura, porque é isso, hein? E a gente num forró e a Musa tá aqui com aquele bregão romântico, apaixonado. Ah, meu filho, falou de amor, sofrência, a galera gosta, a galera curte, pode ser qualquer período do ano. Então, meu filho, é sofrência garantida hoje aqui no São João de Arco Verde. Então, bora fazer o seguinte, eu estou aqui com a Priscila Sena no camarim, mas agora nós vamos mostrar a abertura do show dela no palco. Vai, chama. Ó, vem de embora que vai ser agora, hein? Se liga, Priscila Sena no palco. Priscila Sena, mandou aquele pai, Priscila não te quero mais. E viram as costas, nem sequer olho pra trás. Mas então eu sei, a gente aprende a bater. Priscila e o miro, curto, месте ou amor. Não vou mais aceitar você. Vai, vem de Imag Dumas M LOTR! Oh O meu choro é livre Oh filho O meu choro é livre O meu choro é livre Oh Oh O meu choro é livre Oh O meu choro é livre Oh 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 O meu choro é livre O meu choro é livre Oh O meu choro é livre Oh O meu choro é livre Oh O meu choro é livre 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 Oh O meu choro é livre Com você e eu não ter mais uma chance Já me curei da minha dor, meu central Se quiser, apelo eu me pegar O meu choro é livre 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 Parlo pro outro Parlo pro outro O meu choro é livre 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 O Brilho de Chorali Tudo bem Eu adoro bêbados Eu adoro bêbados Bem vida bem-vê E eu adoro A minha alma Alma, tudo bem com juízo Desquize, cura o mercado Pra você ter um报道 Mas me manda e eu me fizer Mas tudo certo Sou do mercado, comprar um beijante, campeão acabou Mas o material, defesa, limpa, sujeira não invadou Não invadou Não invadou Eu sou o meu melhor santo do mundo, pra me arco verde Quem conhece canta? Quero ouvir Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance é sem passageiro Que o Abertavis vai ir a perder Pra mim Mas é amor Mas é um equilíbrio que o cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda Que nunca eu nunca esqueci Pra um supermercado, comprar um beijante que o meu acabou Mas o material dele vem Mas é um equilíbrio que o cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda Que nunca eu nunca esqueci Eu sou um ser, um cão de mãos que o meu acabou Mas o material entenda, enquanto gêa no limite do amor Pode ir a boca, mas se o perigo tem o cheiro da minha vida Espaço, a sensibilidade, a minha desforça, a sensibilidade Espaço, a sensibilidade, a minha desforça, a minha desforça, a minha desforça E o material entenda, enquanto gêa no limite do amor Não liga o amor Não liga o amor E o tempo acabou Mas o material entenda, enquanto gêa no limite do amor Não liga a roupa de cama, mas o impenível, tem o cheiro E o material entende, enquanto gêa no limite do amor Não liga o amor Não liga o amor E a nossa força, a sensibilidade, a minha desforça, a nossa luz Não liga o amor Mas o material entenda, enquanto gêa no limite do amor Onde fica com ela, que cachorro? 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 Então perdoa ela, amor